Fala galera do meu canal, vamos aí, molhar, mas vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos esfolhar um carro de árvore, tem muito aí. O carrozinho bem molhado galera, bem molhado mesmo. Esse aqui não estou arrematando ainda não, porque eu tenho que abrir espaço aqui para poder jogar terra. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tá muito molhado, muito bom. Tem que passar esse novo borracho que tá dando aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá com o borracho que tá dando, ó. Vocês estão vendo aí? Vai lá. Vai lá demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui também é uma coisa se tivesse deixado um cano d'água aí um mês aí escorrendo esse terreno, a mesma coisa. E aí tem um lugarzinho que escorre água de estrada ainda. Então, e como ficou aí praticamente aí dez dias chovendo aqui na nossa região, né? Aí está tudo encharcado. Tem alguns lugares que estão secos ainda, com material seco. O barranco é mais firme, é saiba. É barro com pedra, mas aonde tem esses barros? É arenoso. Barro com de gordura venta. Você vê que o terreno aqui é propício a brotar água, né? Aí tem uma obra aqui, ó. Tem que passar a rente, ó. Você não pode, ó. O limite da obra aqui, ó. Tem que ligar caçando devagar fazendo isso, ó. Senão empurra a parede do cara lá pra dentro lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? É... Isso, tá variado, gente. Mas nós vamos devagarzinho, nós vamos vencendo. Tá barulhando um cadinho aqui pra deixar com a vida aberta? Eu tô trabalhando com ela com ar de ligado. Tá cozido aberto. Tá barulhando aquela estaquinha lá em cima, ó. Tá barulhando aquela estaquinha lá, ó. Tá barulhando aquela estaca lá. Agora eu vou fazer uma cozinha aqui. Eu tenho que baixar esses três metros. Quer dizer, tá pequeno daquele telhado ali, né? Tá pequeno daquele telhado ali, ó. Três metros. Até então tá dando pra fazer legal, ó. Tá molhado, mas vai devagarzinho. Pra gente tapar de terra. Pra não ficar muito pesado a frente pra ficar afundando. Tá bom. Nossa, assim que o fundo lá pra cima seja mais seco. É aqui agora, ó. Aqui onde a máquina tá. É que isso aqui é... É... Você pode ver lá embaixo, lá, ó. Não sei se dá pra ver daqui, ó. Tem uma faixa preta daqui pra cima. É material de ateus. Agora eu vou lá fora. Vamos mudar a posição da câmera pra pegar de frente. Vou mostrar pra vocês aí. Show? Dá um pause aqui. Não vá ver mais ou não vá dar. Não vá subir pouco lá. Tá bom. Tá bom. Não vá subir qualquer coisa. Tá bom. Não vá subir. Quando vai afundando a frente, a máquina vai cair dentro da ação, o material já está molhado, fica embolado. Aí você acelera a máquina, a máquina afunda a frente. Fica ruim que você para o material. Está dando bala já lá, vocês vão ver aí, ele vai atacar a samba lá, está dando bala lá. De vez em quando eu tenho que botar uma terrinha, mas mesmo assim, quanto mais terra eu boto, a máquina afunda. E aqui falta espaço. Por isso que você começa sem espaço, mas você abre espaço para uma manobra. Entendeu? Não tem problema, não tem espaço para uma manobra, porque o HV foi para uma manobra. Se fosse uma garagem, se fosse um carapazão, uma manzinha aqui. Lá onde eu moro, o M&A, o Ferreria não é um negócio aqui não, é um lugar assim molhado. Mas esse tal de Muri, eu vou te falar com você, Serra Nevada, aqui o bairro de Muri, Serra Teodoro, Escreve esse lugar. Todo lugar, olha que negócio, os bichos estão lá e sentem nessa região, onde você vai dá uma olhada. Outros lugares assim. Então vai roda quase todo mundo. Lá não posso entender muito, porque tem lá da esquerda, porque tem uma fossa. Estão tomando água, aqui do lado, que eu tenho aluguelo também, que estamos colocando água do lado, aqui ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.